E aí pessoal, beleza? Pega na área trazendo pra vocês agora o kit oficial da Rohro, porque vazou esse kit juntamente da gameplay dela e algumas outras coisinhas que eu já coloquei lá no Discord, mas agora, sem enrolar muito, vamos direto aqui pro kit da Rohro e saber como é que ela funciona. Vamos começar pelo ataque básico dela, que não tem nada demais, apenas infringe dano de vento equivalente a 100% da vida máxima da Rohro a um inimigo, só por isso aqui a gente já pode ver que a Rohro vai escalar em vida. Continuando aqui as habilidades dela, vamos para a habilidade básica. Ela vai tirar um debuff de algum aliado e imediatamente vai restaurar a vida dele equivalente a 21% da vida máxima da Rohro mais 560. E ao mesmo tempo ela vai restaurar a vida dos aliados adjacentes a esse que foi restaurado, igual a 16,7% da vida máxima dela mais 448, isso falando com essa habilidade no nível 10. Agora a gente tem a Suprema dela, que na Suprema ela vai restaurar a energia dos aliados menos a dela mesma, igual a 20% do limite máximo de energia de cada um deles. E além disso vai aumentar o ataque deles em 24% durante dois turnos. E também lembrando que esses valores são dessa habilidade no nível 10. Agora a gente tem o talento dela, que depois de usar a habilidade básica dela, a Rohro vai ganhar 12 stacks. E quando ela tem qualquer número de stacks, ela consome um desses stacks quando chega no turno do aliado ou quando ele usa a Suprema dele, restaurando a vida igual a 4,5% da vida máxima dela mais 120. E ao mesmo tempo vai ativar o efeito de restauração de vida uma vez para cada aliado com menos de 50% de vida e consumindo os stacks correspondentes. E vamos para a técnica dela, que depois de você atacar o inimigo e entrar em batalha, uma fraqueza correspondente do inimigo será desativada ou desabilitada. E agora a gente tem aquela habilidade básica dela, aquela que você usa fora de combate, antes de entrar nas batalhas. A Rohro vai aterrorizar os inimigos que estiverem cercados, infringindo neles um status chamado Horror, ou algo assim do tipo, pelo menos é o que está na tradução. E os inimigos que estiverem com esse status de Horror vão fugir da Rohro durante 10 segundos. E quando você entra em batalha, os inimigos que estiverem com esse status têm 100% de chance de ter o seu ataque reduzido em 25% durante 2 turnos. Temos também agora as constelações da Rohro e vamos falar agora das constelações dela. Na E1, quando ela usa a habilidade básica, a velocidade de todos os aliados vai aumentar por 1 turno. E depois de usar sua ult, os pontos de habilidade não serão consumidos da próxima vez que esse personagem usar a sua habilidade. Na E2, quando você ativa o talento dela de curar os aliados, ela vai eliminar um debuff do aliado que estiver afetado. A E3 não faz nada demais, apenas aumenta o nível da ult em mais 2, fazendo chegar no nível 15, e o talento mais 2. E na E4, quando você cura um aliado que está ativando sua habilidade básica ou ativando seu talento, essa cura da Rohro vai aumentar proporcionalmente ao quão baixa está a vida desse aliado, podendo aumentar em até 80%. A E5 não faz nada demais também, vai aumentar o nível da habilidade básica dela em mais 2, e o do ataque básico em mais 1, fazendo a habilidade chegar em nível 15 e o ataque no nível 10. E agora na E6, quando você cura um aliado que está executando a habilidade básica dele ou ativando o talento, vai aumentar o dano infligido por esse aliado em 50% durante 2 turnos. E agora só para finalizar aqui o kit da Rohro, vamos falar do light cone dela, que nada mais faz do que aumenta a taxa de regeneração de energia do usuário em 12%, e quando o portador usar seu supremo em algum aliado, todos os aliados curam os pontos de vida equivalente a 18% dos PVs máximos do usuário. E quando o usuário cura um aliado, seu ataque aumenta em 2,4%, e esse efeito pode acumular até 5 vezes e dura 2 turnos. Então foi esse o kit da Rohro, eu espero aí que vocês tenham gostado, se gostou já deixa aquele like, se inscreve no canal. Por hora é isso, qualquer novidade eu vou trazendo, valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho